Meus amigos e minhas amigas, hoje é quarta-feira à noite, a data que estou gravando esse vídeo, eu acabei de chegar... Gente, são 11h40 da noite, eu acabei de chegar do semanal de Star Wars. Cara, tava jogando com meu Boba Fett, 5 rodadas, melhor de 1, abri 3-0, tava felizão, achando que hoje eu ia topar. Ah, infelizmente perdi as duas últimas, fiquei 3-2, mesmo assim vim pra casa correndo e animado pra gravar esse conteúdo pra vocês. Tem, cara, tem bastante tempo que eu não fico bastante animado com o conteúdo de preview, né? Obviamente, né, talvez vocês estejam chegando no canal agora, conhecendo o meu canal, o conteúdo de Star Wars, mas tem uma galera que já me acompanhou há um tempo, sabe que eu produzo conteúdo de Magic, que sabe que eu normalmente também fico bem animado, fico hypado com as coisas novas que são lançadas, mas eu vou ser muito sincero com vocês, tem tempo que eu não fico animado vendo a galera falar num grupo, lançando cartas novas, lançando, cara, as novidades de uma próxima coleção de um jogo, como eu estou hoje. Hoje, a Fantasy Flight Games fez uma live lá no YouTube oficial deles para mostrar já uma primeira, né, um primeiro spoilerzinho do que vem aí na próxima coleção Shadows of the Galaxy, tá aqui ó, Shadows of the Galaxy, que vai ser uma coleção que vai vir em julho, tá? Então, não tá muito longe da próxima coleção, e ela vai vir trazendo aí dois caras, pô, muito conhecidos, principalmente, eu acho que da nova guarda de fãs de Star Wars, né, que é o Moff Gideon e o Mandaloriano, né? Eles, obviamente, estão muito mais, assim, em voga, né, muito mais nos holofotes, porque, recentemente, a gente teve aí, se eu não me engano, acho que foram duas ou três temporadas de Mandaloriano, série que, particularmente, eu gosto muito, sou bastante fã, né, tenho aqui, estou com a camisa que eu, inclusive, joguei hoje na loja, com o Groguzinho, só que, assim, gente, pra mim, esse aqui vai ser sempre o Baby Oda, tá? Eu chamo de Baby Oda e, mano, Grogu, pra mim, é apelido, o nome oficial, pra mim, é o Baby Oda. Eles já estão dando spoiler aqui, né, nesse artigo e na live de hoje, dos dois starter decks, né, era uma coisa, inclusive, que eu falei recentemente em outros vídeos sobre a importância deles continuarem trazendo um material de qualidade pré-montado, eu acho, eu, particularmente, acho os dois starter decks, tanto do Luke quanto do Vader, inclusive, eu perdi pra um Vader hoje, na última rodada, cara, tentando fazer ali um 4-1, perdi pra um Vader, obviamente, não era um Vader starter, era um Vader melhorado, mas, cara, um deck muito bom, sabe, e tem várias pessoas também jogando de algumas versões de Luke, obviamente também, gente, versões melhoradas, o próprio Luke Skywalker, o próprio Darth Vader, são cartas um pouco, um pouco não, né, são cartas bem caras, mas não quer dizer que esses decks são, é, inúteis, então, eu acho que eles estão nessa pegada, vão lançar dois decks que, aparentemente, são dois decks que ditam aí um pouco do conceito da coleção, né, eles estão falando que essa coleção, ela vai, vai rodar muito, é, é, ao redor de personagens, de locais, é, específicos, é, meio que do, como eu posso dizer, da, da periferia do, da galáxia, né, então, vai falar sobre os Bounty Hunters, né, é, essa galera aí, né, enfim, tem vários Mandalorianos que são Bounty Hunters, é, caçadores de recompensa, é, falar sobre Scavengers, né, enfim, essa galera que trabalha, enfim, reciclando coisas aí, é, traficando, Smugglers, né, eles falaram também bastante sobre Smugglers, é, enfim, que, que, que são aí essa, esse lado B da, da galáxia, né, aquela, aquela, um pouco de bandidagem, né, um pouco de, enfim, dessa obscuridade aí, mas, obviamente, o Mandaloriano, por exemplo, ele vem com o, eu vou falar dele mais pra frente, mas, ele vem contrapando, né, o Moth Gideon com o aspecto, né, de, de vilão, e o, e o Mandaloriano com o aspecto de, de herói, então, ele se contrapondo, é, a gente tem aqui, já vamos falar sobre esse Moth Gideon aqui, né, ele vai ser, é, Commander e, e vilania, né, verde e preto, a habilidade dele é a seguinte, a gente vira ele e ataca com uma unidade de custo 3 ou menos, é, se a unidade atacante, é, é, pera, ataca com uma unidade de custo, ó, if it's attacking, ah, se ela tiver atacando uma unidade, ela ganha mais 1 mais 0 nesse ataque, entendi, então, se você atacar com ela base, ela não ganha, se ela tiver atacando uma unidade, ela ganha mais 1 mais 0, é, essa ação lembra um pouco, um pouco, a ação da Leia, a ação da Leia, ela vira e você pode atacar com dois rebeldes, é uma ação muito mais agressiva do que a do Moth Gideon, então, a minha percepção a princípio é que o Moth Gideon, ele tem uma ação parecida com uma carta que é muito agressiva, mas ele não é exatamente agressivo, sabe, eu não acho que ele vai ser um líder para um deck extremamente agressivo, eu acho que provavelmente vai ser uma coisa mais mid-range, talvez controle, mas um controle mais de board, sabe, mas acredito um pouco mais mid-range, porque ele se importa com ter, se importa com unidades, né, de custo 3 ou menos ali na mesa, e ele quer ficar eliminando, né, as unidades oponentes, por quê? Quando ele dá o deploy e ele vira uma unidade, né, com 5 recursos, ele é um 3-6, não é lá grandes coisas, por exemplo, o Boba Fett hoje que é topo do metagame, ele é um 4-7, então ele é muito mais resistente e ele bota muito mais pressão, só que ele tem habilidade de overwhelm, todo dano excedente que ele causa em unidades vai para a base, e cada unidade é amiga, né, que custa 3 ou menos, ganha mais ou mais 0 e overwhelm enquanto ataca uma unidade. Então o que eu entendo desse deck? Esse deck provavelmente é um deck que ele vai ter muitas unidades baixas, então, por exemplo, não sei se tá, não sei, mas me parece que, por exemplo, você vai querer fazer ali, turno 2, bota uma unidade, turno 3, bota uma unidade, turno 4, bota de repente duas unidades de custo 2, ou por exemplo, no turno 5, 6, bota duas unidades ao invés de você ir progredindo, né, pô, tô jogando uma unidade de custo 2, depois 3, depois 4, depois 5. Não, você vai mantendo o custo, só que você vai aumentando a sua borde. E aí, provavelmente, essa coleção me parece que ela vai ser bem, não focado, mas vai ter bastante coisa que tem sinergia com upgrades, né, upgrades que agora, nessa primeira coleção, ainda é bem pontual ali, com sabre de luz, enfim, com eletro staff, algumas coisas ainda estão bem pontuais, mas ainda não tem nenhum deck rodando ao redor, pelo menos não que eu conheça, tá, gente, ao redor de upgrades, então eu imagino que ele vai trabalhar muito com questão de upgrades, questão de marcadores de experiência, principalmente, então fiquem atentos aí no que tem nessa primeira coleção já, em tudo que tiver marcador de experiência, quando entra, dá marcador de experiência, quando é derrotado, dá marcador de experiência, toda carta aí que gira em torno de marcador de experiência, muito provavelmente vai ser bem sinérgica nesse deck, porque você vai baixar unidades de custo baixo, com poder e resistência baixas, só que vão crescendo ao longo do jogo, e aí quando elas crescem, e você ataca com, com, na verdade você não precisa nem atacar, né, ele só de tá ali, ele já tá dando mais um mais zero, e o overwhelming, enquanto eles estiverem atacando, então você normalmente vai tá tirando um defensor ali da frente, ou uma unidade do oponente da frente, e causando dano, então é aquele melhor dos dois mundos, né, removendo uma ameaça e colocando pressão no oponente. Eu achei interessante, não, na minha visão ainda, eu não acho que ele esteja, tipo assim, acima de algumas cartas que já estão jogando no metagame atual, provavelmente é uma carta que vai chegar colocando várias ideias, mas ainda sem ter a coleção, né, sem saber o que que vem aí na próxima coleção, ainda não consigo pensar e colocar o Moff Gideon como um dos top leaders do Star Wars, tá? Mas, sem dúvida, eu adorei essa carta. Eu vou falar, obviamente, dessas outras cartas que vão vir juntos, tá? Mas vamos passar agora pro Mandaloriano, beleza? O Mandaloriano, ele é cunning e heroísmo, ele é amarelo e branco, eu chamo heroísmo de branco, tá? Enfim, que é a cor que mais se aproxima ali. E ele é o seguinte, quando você joga um upgrade, você pode, né, virar esse cara, você pode exaurir esse líder, enfim, exaustar, seja lá como vocês traduzem. Se você fizer isso, você exaure uma unidade de custo 4, minto, de HP 4 ou menos restante, tá? Ele não vai exaure aí todas as unidades que a gente consegue, vai ser muito unidade, né, de meio termo ali de jogo, tá? Mas, obviamente, unidade desmachucada e, sei lá, o oponente tem uma unidade de 7 de vida, mas você já causou 3 de dano nela, ela tá com 4 de HP restante, então ele vai conseguir. E, claramente, é um cara também que joga pra recursos, né? É, novamente, não me parece ser um deck criado pra ser agressivo. Eu, honestamente, não acho que esse tipo de habilidade é uma habilidade pra se colocar, né, em decks mais agressivos. É, acho que é uma habilidade muito de controle. Então, também acho que vai ser um deck mais mid-range, mais pra controle, tá? E, novamente, cara, a habilidade dele é quando você joga um upgrade. Isso quer dizer que a gente vai ter bastante upgrade vindo aí e, provavelmente, teremos um deck temático de upgrades junto com o Mandaloriano. Porque você, agora, a gente vai ver mais pra frente, vai ter não só upgrades que você pode colocar nas suas unidades dando bônus, mas também upgrades que você bota na unidade do oponente e aí você, de alguma forma, afeta a board dele negativamente, né, do oponente. E aí, com 6 recursos, ele dá o deploy, ele vira um 4-7, o mesmo corpo aí do Boba Fett, né? E quando você joga um upgrade, aí você pode, né, virar uma unidade de 6 ou menos. Aí, quando ele vira, ele já começa a ficar muito mais poderoso, muito mais impactante e controlar muito melhor a board, né? Gostei pra caramba, principalmente por ele ser cunning e heroísmo, né? Hoje, cara, hoje na loja eu vi o pessoal jogando com o Han Solo. O Han Solo tá com uma build interessantíssima aí, um pouco arriscada, sabe? É um pouco canhão de vidro, uma build onde ele joga com muita, muita carta, né? Muita unidade de custo 7 pra poder usar com a U-Wing, né? Aquela carta verde. Algumas cartas que, enfim, não são nem pra pagar com recurso, né? É pra entrar com a U-Wing mesmo. Mas é um deck que, cara, eu acho que é um deck que tem muito... É um deck promissor, tá? Esse deck do Han Solo. E um outro deck que eu tô vendo... O deck do Han Solo, na verdade, sim, é o deck que eu tô vendo, é o deck que eu vi hoje na loja. E um outro deck que vira e mexe também aparece, mas também não tá ainda, não tá aparecendo muito. Tá bem, assim, tímido. É o deck do Almirante Tron, né? Que eu, particularmente, queria muito testar. Principalmente jogando com duplo canning, né? Duplo amarelo. E ele tem essa questão de ficar virando também as unidades do oponente. Ainda não joguei nem com nem contra. Então, se você tem experiência e já jogou, tá jogando com o Tron ou jogou contra, tem algum tipo de, enfim, de depoimento pra dar, ajudar a gente aqui a saber como é que tá esse deck. Deixem nos comentários que é muito importante. A galera que tá assistindo vai dar uma olhada depois também pra ver. E eu também gosto muito de ver, ler o que vocês falam, assim, as experiências de vocês também acrescenta, né? Adiciona aí a minha experiência. Então, assim, eu gostei muito dos dois decks. São starter decks, mas eu sinto que vão ser dois decks que vão agregar ao jogo. Com certeza trazendo possibilidades pro jogo. E aí, algumas informações muito legais aqui, né? No finalzinho. Eles, assim, eles colocaram essa imagem aqui. Eu não sei se é uma imagem meramente ilustrativa, tá? Porque, cara, eu conheço os dois personagens aqui de cima, né? O Darth Maul e eu esqueci completamente o nome desse cara aqui. Mas são dois caras que, assim, esse cara aqui, né? É um pistoleiro, é aquele cara bem nesse estilo mesmo, né? De, enfim, de lado B. Eu tenho quase certeza que vai estar na coleção. O Darth Maul, eu acho que não combina muito, tá? Tudo bem. Ah, Shadows of the Galaxy, Thiago. Ok, né? No tema do nome da coleção, ele combina. Mas tudo que foi apresentado aqui pra gente até agora, do que eu conheço, do que eu assisti recentemente de Star Wars, eu acho que ele não se encaixa. Posso estar falando uma grande besteira. Se eu estiver falando besteira, deixa nos comentários. E essa menina aqui, eu vou ser muito honesto, eu não sei que personagem é essa, sabe? Outros personagens são mais fáceis. Porra, esse cara aqui, esse cara aqui é óbvio, é muito fácil de identificar, né? Essa aqui já é uma personagem que, né, teria características de alguma atriz, provavelmente, né? Das animações, ela também não me lembra ninguém. E de atrizes que fizeram todos os filmes aí de Star Wars, ou as séries, ela também não me lembra. Então, mas provavelmente pra ela estar aqui, ela deve ser uma personagem famosa. E você que é muito nerdola de Star Wars, vai deixar nos comentários pra gente poder saber quem é essa personagem. A gente vai ter mais de 250 cartas novas. Se eu não me engano, eles falaram que vão ser 260 e alguma coisa. Acho que são 10 cartas a mais do que a coleção atual, tá? E a gente vai ter 3 novas mecânicas sendo introduzidas no jogo. Que é uma coisa que, pra quem começou a jogar algum card game novo recente, deve estar um pouco mais acostumado com isso. Eu, particularmente, tenho a experiência do Legends of Runeterra. Que é o card game da Riot Games, baseado no League of Legends. E que Star Wars Unlimited bebeu muito da fonte dele, tá? Se inspirou muito no Legends of Runeterra. Inclusive, isso me deixa muito feliz, porque eu adorava o Legends of Runeterra. Há tão tempo sem jogar. Mas isso é muito legal de card games que estão sendo lançados agora, né? Sendo criados, card games novos. Porque a cada coleção é sempre essa grande novidade de palavras-chave, né? De mecânicas novas. Então, a gente vai ter aqui os Bounties, Capture. E uma última que eles só vão revelar depois. Que, inclusive, o Lead Designer do Star Wars Unlimited falou na live hoje. Que era a mecânica favorita dele dessa coleção. Eu fiquei muito... Eu tô muito ansioso. Tipo, cara, enfim, é isso. Imagino que vocês estão também, né? E aí, cara, a gente vai ver agora pro Bountie e Capture, porque já saíram cartas com essas duas novas mecânicas. Vamos dar uma olhada aqui. Já falou dos Líderes, né? Então, vamos passar pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartinhas novas. Começando com Calculated Lethality. Letalidade calculada. Um evento de custo 4, né? Azul e preto. Você derrota uma unidade que não seja líder e que custa 3 ou menos. Pra cada upgrade naquela unidade, você dá um token de experiência pra uma unidade aliada. Ou seja... Lembrando, isso aqui, ó. Szinho de Special aqui embaixo. É uma carta especial dos decks. Cartas especiais dos decks starters, se for igual nessa coleção, elas só vêm nos starters ou no weekly booster, que são os boosters que você ganha quando vai jogar na loja, entendeu? Então, provavelmente, é uma carta que só vem ali no deck e nos weekly, a não ser que eles mudem isso. Isso deixa, novamente, mais na cara de que é uma coleção que vai ter o tema de upgrades bem forte. Porque, nesse caso, você vai derrotar, né, uma unidade que esteja com vários upgrades. Um, dois, três ali, mano. E aí, tudo aquilo que tiver, você vai colocar de experiência na sua unidade, tá? Aí, a gente vai ter a Razor Crest, né? Ela é uma unidade de custo 4, né, espacial. Ela é Mandaloriana, veículo, transporte. 3, 4. Lembra bastante ali, pra mim, o corpo da Strafting Gunship, tá? Tá aqui, até aqui que eu tirei do deck do Boba pra testar outras coisas. Não, não... Tirei, é isso, galera. Eu acho essa carta fantástica, mas toda vez que eu joguei com ela, eu não achei ela fantástica no deck do Boba. Então, é isso, me critiquem. Inclusive, ah, Thiagão, pô, queria muito ver como é que joga com o deck do Boba. Ou então, pô, Thiago, eu tô pegando muito Boba aqui na loja e tô tendo dificuldade. Cara, eu lancei ontem um vídeo... Não é... Cara, não é uma deck tech. É um deck review, cara. Falando sobre o deck de Boba Fett. O deck que eu tô jogando, que eu tenho ido relativamente bem nos torneios. E todas as possibilidades que eu vejo pra ele. Tanto pra você testar coisas, quanto pra você... Como você jogar contra esse deck. Então, cara, tá aí já. É um vídeo que não deu muita view ainda. Então, cara, toda view, todo like, todo comentário é muito importante. Se você puder dar um pulinho lá depois, dá uma olhada. A Razor Crest, ela quando ataca, recupera duas de vida da base. E quando você joga ela, você pode devolver um upgrade da sua pilha de descarte pra sua mão. Ou seja, temático de upgrade forte, tá? A gente vai ter esse cara aqui, esse cara aqui, mano. Eu tenho coisa pra falar sobre ele, tá? O Dark Trooper da fase 3. 3 de custo, verde e preto. Ele é um 3-3. Ele é um Imperial, isso é importante. Ele é um Droid. Eu ainda não vi nada que importe pra Droid. E ele é um Trooper, que também é importante. Tem várias cartas que tem sinergia com o Imperial e com o Trooper, tá? Ele é um Sentinela. E quando ele recebe dano de combate, você dá um marcador de experiência pra ele, né? Um token de experiência pra ele. Se ele sobreviver, obviamente. Então, todo dano que ele vai tomar abaixo de 3, então 2 de dano, 1 de dano, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Esse cara tem uma sinergia absurda lá com o Gideon. E esse cara, na minha opinião, ele é uma substituição, assim, cara, na lata, pro Block Guard hoje em alguns decks, tá? Por exemplo, eu uso o Block Guard, né? Custo 3, 3-3, Sentinela, ponto. Eu uso no Boba Fett. Porque, principalmente, ele dá uma segurada no early game contra decks muito agressivos. E ele pode vir junto com o Darth Vader num late game. É uma unidade boa pra se colocar em campo. Esse cara aqui, ele é melhor. Por que ele é melhor? Porque ele tem uma habilidade extra. Que é toda vez que ele recebe dano não letal, ele ganha marcador de experiência. Cara, isso aqui vai cair muito bem em decks que pingam dano também, tá? Em unidade. Vai cair muito bem nesse tipo de deck. E eu acredito que vai substituir. Eu não acho que o deck do Boba tem espaço pra jogar com dois, né? Com esse cara e com o Block Guard. Então, eu, particularmente, já provavelmente devo substituir de cara o meu Block Guard pelo Dark Trooper, né? Da fase 3. Gostei bastante desse cara, tá? E aí, guys? Pô, na moral, grogozinho. Irresistível. Bem pioda, rapaziada. Custo 2, ele é cunning e heroísmo, né? 0 barra 5. É, cara, é um barreirão. É um barreirão. E você vira ele e exausta, né? Uma unidade inimiga. Cara, bom controle ali de começo de jogo. Uma carta que pode... Ele é de força. Então, ele pode receber alguns upgrades. Sabre de luz. Cara, pra deixar ele mais forte. Então, ele normalmente... Ele vai entrar cedo. Vai ficar controlando a board. Pro seu oponente querer tirar ele da mesa. Ele vai ter que se comprometer demais com pelo menos dois ataques. No mínimo. Dois ataques pra tirar esse cara no começo do jogo. E do meio pro fim. Vai ficar mais difícil ainda de tirar. Porque ele provavelmente vai estar cheio de upgrades, cara. Maravilhoso, tá? Vou abrir um parênteses aqui, tá? Não quero estender muito o vídeo pra não ficar muito longo. Mas vou abrir um parênteses. Tem uma galera que ainda não tá... É, ainda acostumada com as artes de Star Wars, tá? Eu estranhei muito no começo. Acostumado com a arte de Magic. Que é uma fantasia muito mais, enfim... Realista, entre aspas. Mas, cara. Eu, cada dia que passa, eu me acostumo mais com as artes de Star Wars. E mais curto. Então, eu adorei a arte do Grogu. E eu acho que ele, como Hyperspace, foil. Vai ficar a coisa mais linda desse mundo. É isso, tá? E aí, vamos passar pra frente pra falar sobre Wanted. Que é aí um upgrade. Cunning, de custo zero. E que a unidade, né? Anexada a ela, ganha Bounty. Bounty é a nova mecânica. O que que é Bounty? Bounty é se a unidade for derrotada. Ou capturada, o oponente colecta o seu Bounty, tá? Colecta a sua recompensa. E nesse caso, a recompensa é preparar dois recursos aliados. Então, você vai jogar por zero lá na unidade do seu oponente. Vai ativar o seu Mandaloriano. Virar a unidade. E aí, quando você capturar ela ou derrotar ela, você desvira dois recursos. Lembrando que é um custo zero. Então, as possibilidades de, em um turno só, você conseguir fazer duas jogadas, duas ações com pouco recurso ali, são grandes, entendeu? Então, assim, acho bem legal. Talvez, talvez seja até uma carta que possa ter uma certa sinergia com o deck do Boba Fett, tá? Ainda não consegui, assim, visualizar perfeitamente, mas pode ser mais pra frente. Vamos ter aí também a Gideon's Light Cruiser, tá? Muita gente tá comparando ela com a Home One, se eu não me engano. Oito de custo, ela é só, só vilania, né? Só preto. Sete barra oito, Overwhelming, né? Então, dando excedente passo na base. E quando a gente joga ela, se a gente controla o Gideon como líder, né? Ou unidade, você pode jogar uma unidade, né? Que tem ali o vilania, de custo três ou menos da sua mão ou da pilha de descarte. Esse cara pra mim, tipo, eu sinto que ele tem ali uma basezinha de várias outras cartas. Então, por exemplo, se você controlar o Moff Gideon como líder ou unidade, isso me lembra muito a Fretfire Spray, né? Que é a navezinha do Boba, que quando entra, se você tiver o Boba de líder ou unidade, ou o jungle, você faz ela preparada já, ela já entra em pé. E ele lembra um pouquinho também, obviamente, a habilidade do Darth Vader de olhar dez e botar custo três ou menos preto das dez do topo lá. É uma carta que eu acho ela muito boa, só que ela muito provavelmente, quer dizer, muito provavelmente não, eu vou cravar aqui, ela não vai jogar fora do deck do Gideon. Então, assim, se o deck do Gideon for um deck bom, relativamente bom, não tô dizendo, ah, topo do metagame, vai tá lá em top 1 do metagame. Não, se for um deck bom. E o que que é deck bom, Thiago? Deck que você monta, vai jogar na lojinha e não passa vergonha, entre aspas, tá? Porque ninguém passa vergonha pra jogar, tá? Você não passa mal, né? Tipo, naquelas cinco rodadas tu faz 0,5, tá? Então, um deck bom, o que que é? Um deck 2,3, 3,2. Um deck que fica ali, né? Tipo, 2,2, aí uma semana faz um 3, na outra semana faz um 3,1. Enfim, se o deck do Gideon for bom, eu acredito que essa carta vai ser uma carta muito jogada, né? E por último, aí vem o Mandalorian's Rifle, que aí sim eu acho que provavelmente, cara, essa carta, né, vai ser tipo ali o Lightsaber que vem no deck do Lu, que vem no deck do Darth Vader. Você anexa a uma unidade amiga que não seja um veículo e quando você joga, se a unidade, né, for o Mandalorian, né, ele captura uma unidade inimiga que não seja líder e que esteja virada, que esteja exausta, né? E aí você coloca, o que que é capturar? Que é mais importante, né? Capturar é você colocar a carta face down debaixo da sua até a sua deixar o jogo. O que que isso influencia no jogo? Você basicamente vai tirá-la do jogo, se ela tiver upgrade, experiência, eu imagino que essa carta vai perder tudo, perder upgrade, perder experiência, perder tudo, até porque quando você captura, você colecta a recompensa, o bounty. Então, imagino que ele vai perder, esse upgrade vai pra zona de descarte, né? E quando a unidade que capturou deixa o jogo, a outra unidade volta, mas ela volta, ela não triga, ela não desencadeia a habilidade de quando jogada, tá? Porque ela é uma habilidade que estava em jogo, saiu de jogo, voltou pro jogo, ela não foi jogada. Então, isso é uma coisa bem importante, bem legal, que pra quem tá acostumado com outros card games tipo Magic e The Gathering, é um pouco diferente, quando você exila uma carta do seu oponente, e quando ela volta pro jogo, ela volta fazendo o desencadeamento de habilidade de quando entra em campo de batalha. Mas como é que não é quando entra em campo de batalha? É quando você joga, e você não está jogando, então não desencadeia. E de quebra, ela dá mais 3, mais 0 aí pra unidade, obviamente você vai querer jogar ela sempre no Mandaloriano, né? E gente, essas são as primeiras novidades, eu imagino que a Fantasy Flight Games vai ficar cutucando a gente aí até julho, com pequenos spoilers até começar. Eu não sei se eles vão fazer uma temporada de spoilers, como, por exemplo, a Wizards of the Coast faz com Magic, como outras empresas fazem com outros card games, não sei se vai rolar. Espero que role, e assim, cara, já vou deixar meu apelo aqui, eu ficaria muito feliz se tivesse aí um spoilerzinho exclusivo aqui pro Brasil, quem sabe, pro Diário Planeta Alta, pra gente fazer um conteúdo muito legal em cima disso. Vou dar uma cutucada lá na galera pra ver se rola. Então, pra você não perder nenhum conteúdo de Star Wars Unlimited aqui no Diário Planeta Alta, cara, conteúdo em português. Tem outros canais já fazendo conteúdo de Star Wars em português também. Deem uma moral, vamos fazer essa comunidade crescer, comunidade de jogadores, comunidade de fãs, né? E dar um apoio pra comunidade de criadores de conteúdo também, beleza? Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comentário, é muito importante. E curte aí também, e se inscreve também nos canais da galera que tá começando agora, ou que tá migrando aí, ou fazendo também, né? Dividindo também o conteúdo do seu canal com Star Wars Unlimited, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês estejam tão hypados quanto eu. Vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!